Para a quarta turma do STJ, são devidos honorários advocatícios na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Os honorários advocatícios de sucumbência são aqueles em que a parte vencida deve pagar todos os gastos decorrentes da atividade processual, inclusive honorários ao advogado da parte vencedora. Em julgamento de recurso especial, a quarta turma do STJ concluiu ao reformar o Acórdão do STJ de São Paulo que quando há o pedido de anulação do julgamento arbitral, com fundamento nos artigos 26 e 32 da Lei 9.307, de 1996, são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência. Isso devido à rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. O relator do caso foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele ressaltou que se a parte executada tivesse optado por ingressar com ação autônoma de nulidade, a condenação ao pagamento de honorários seria um desdobramento lógico da decisão que acatasse ou rejeitasse os argumentos apresentados. Com isso, ao optar pela impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, o desfecho deve ser análogo ao da ação de nulidade. Caso o entendimento fosse contrário, implicaria privar o advogado da remuneração pelo trabalho desenvolvido em incidente processual complexo, expressamente previsto na legislação de regência, e que equivale a uma demanda declaratória autônoma. Por fim, o ministro destacou que a legislação garante o direito do advogado de receber honorários em todas as ações em que os serviços resultem em benefícios para a parte que ele representa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto